A paz do Senhor, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda minha irmã, ao nosso momento de oração desta noite e hoje eu quero junto com você fazer uma oração especial. Esta oração é para que você neste momento, agora, nesta realidade que você está vivendo, o Senhor venha até você e Ele vem agora até você com a resposta que você tanto precisa. O nosso Deus é um Deus fiel, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus que está ao nosso lado e nós devemos, sim, todos os dias, como nós fazemos aqui no canal, falar com o nosso Deus, profetizar a palavra, o cumprimento da palavra em nossas vidas e entender e perceber que o Senhor é fiel e que a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Por isso agora, eu quero te motivar, eu quero te convocar, eu quero te desafiar a profetizar a resposta que você tanto precisa. Não se conforme com isso que está acontecendo com você, seja inconformado com esta realidade e busque em Deus aquilo que o Senhor tem para você. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem coisas grandes e nós vamos agora buscar esta vitória diante dEle. Eu não sei qual é a resposta que você precisa, mas vamos profetizar agora a resposta do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos lá? Mas você vai verbalizar a sua oração agora, tá? Você vai fazer o seu pedido diante de Deus, eu vou concordar com o seu pedido e vou interceder por você também agora. Então é importante que você fale ao Senhor, é importante que você desenvolva a sua vida de oração. Vamos juntos? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, Senhor, engrandecemos, exaltamos, louvamos o teu nome pelo Senhor ter nos dado esse dia para viver. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo dom da vida. Pai, nós agora entramos na tua presença, porque nós precisamos de uma resposta, Senhor. Nós somos carentes da sua graça, nós somos carentes, ó Deus, do Senhor nos abençoando, no Senhor nos tocando. Nós temos a Ti como um Pai poderoso, um Pai que nos ama e um Pai que tem a resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo agora a saúde sobre a vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, que um trono de saúde alcance a casa dele, Senhor, em especial nessa época agora de frio, onde vem as gripes, essas coisas que acontecem, meu Deus. Deus, entra com providência agora, Senhor, e vacina os Teus filhos, vacina as Tuas filhas agora, meu Deus, com uma vacina de imunidade contra toda essa pestilência que está espalhada pelo nosso dia a dia. Que eles sejam agora abençoados por Ti e que eles sejam agora imunizados, ó Deus, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, nenhum mal, meu Deus, a esta pessoa que ora e pede pela saúde de alguém, Senhor, alguém que está enfermo, em nome do Senhor Jesus. Pai, visita essa pessoa agora com saúde, visita essa pessoa agora com cura, visita, Senhor Deus, essa pessoa agora com o Teu anjo, Senhor, que ministra a cura, o Teu anjo que leva a vitória. Sim, meu Senhor, que a vitória da cura divina agora aconteça na casa dessa pessoa, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, cura, Senhor, restaura, traz a paz, traz, Senhor Deus, a saúde. Pai, eu peço por essa pessoa também que está passando por dificuldades na sua casa, tem problemas agora difíceis para serem resolvidos. Deus, alcança essa vida agora, Senhor, alcança essa vida agora, Senhor, restaura, Senhor Deus, o relacionamento que essa pessoa tanto busca diante de Ti. Abençoa esse relacionamento conjugal, abençoa essa família, repreende o diabo, anula, meu Deus, as ações de Satanás contra essa vida. Senhor, Senhor, Satanás não tem poder sobre esta pessoa, pois sobre ela está agora o sangue de Jesus, está a Tua mão, Senhor, protegendo e guardando. Ah, meu Deus, que o Teu filho, a Tua filha, neste momento perceba, entenda, veja a Tua mão poderosa, Senhor Deus, curando, sarando, salvando, dando a vitória. Ah, meu Deus. Amém.